Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi, esse mercado que a gente vê que está aí um pouco fim de festa, a gente está chegando no final do ano e quem está aqui para trazer as informações então para a gente a respeito de como estão girando os preços, o que a gente tem de fundamento de mercado atuando nesse momento sobre as cotações, é então o Gustavo Rezende que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, seja muito bem-vindo Gustavo. Obrigado Letícia, sempre bom estar aqui com vocês. Gustavo, como que a gente está então de preços, a gente veio da semana passada um mercado meio lateralizado, meio preguiçoso, esse mercado ele continua nessa toada, lembrando que na quarta-feira, nesse meio de semana, a gente sempre vê o mercado dando uma aquecidinha, como que a gente vê essa quarta então? É, na verdade a gente vê essa quarta nessa mesma toada, parece que o mercado já está pronto para ir para 2023, 2022 já deu o que tinha que dar em termos de novidades, o mercado está esperando, a liquidez do mercado físico caiu bastante, ritmo mais fraco agora das negociações e com certa estabilidade de preço, vamos falar assim, sem conseguir ganhar tração por mais um momento, por mais um mês. Certo, e aí Gustavo, como que a gente fica a questão de consumo interno, a gente está no final do ano agora, tem as festas se aproximando, algum tipo de demanda um pouco mais aquecida que a gente possa ter aqui no Brasil, pode dar alguma ajuda nos preços, já que as exportações, a gente sabe que a China que é o principal importador de carne bovina do Brasil, tem o ano novo chinês que vai acontecer em janeiro, mas já está comprada para esse momento, já que a gente tem aquele período de transporte da carne, então a carne para esse período de janeiro que tinha que chegar já chegou. Então, falando de mercado interno, o que a gente espera de demanda e como que isso pode mexer nos preços? Pois é, excelente ponto. Falando agora de demanda, é exatamente por isso que a roupa não consegue ganhar uma tração mais forte, porque não existe uma demanda suficientemente robusta e sólida para conseguir fazer com que o mercado gire, a venda de carne aconteça com frequência, de maneira mais consolidada e consiga fazer com que a arroba busque preços mais altos. O que eu estou dizendo? Esse começo de mês de dezembro, com Copa do Mundo, Natal, festas, em termos de demanda interna, melhorou. A gente viu alta dos cortes, principalmente dos cortes do traseiro, indo no atacado algumas vezes acima de R$25,00 por quilo. O problema é que o dianteiro caiu mais forte nesse momento. E o dianteiro, ele caiu por, a gente pode falar de três fatores. Primeiro, demanda internacional um pouco mais fraca e demanda internacional leva muito do dianteiro. Como o mercado internacional parou de levar parte desses cortes, esses cortes sobraram um pouco mais aqui e sobraram aqui em um momento de sazonalidade, eu estou entrando então no segundo ponto, que o consumo desses cortes também é menor. A gente teve Copa do Mundo, agora daqui a pouco Natal, Ano Novo, então são momentos que os cortes de grelha vão melhores. Agora, os cortes do dianteiro acabam tendo, ficam um pouquinho mais largados na prateleira. Terceiro fator, férias e escolares também podem ter tido um impacto em menor consumo desses cortes. Então, o corte, o corte traseiro melhorou pelo período de festas, pelo momento de Copa do Mundo, mas os dianteiros diminuíram. Nesse mix, o boi casado ficou um pouquinho mais fraco, ao redor dos R$18,00 o quilo, que é basicamente os R$18,00 que a gente já tem visto há muito tempo. Então, a demanda interna foi melhor pelo momento? Sim. Mas não foi o suficiente para elevar os níveis de preço da rouba, principalmente porque a demanda internacional já foi um pouco mais fraca. E se quiser, a gente já pode tocar o barco fora desse mercado do lado de fora. Opa, vamos falar então da demanda externa e puxando o assunto da China, né, Gustavo? Que eu já tinha dado essa questão introdutória, então, que a gente tem o Ano Novo Chinês, já estão basicamente comprados para isso, né? Mas aí a gente tem também a questão da Covid. Hoje mesmo, a gente trouxe uma notícia aqui no Notícias Agrícolas, que veio da agência internacional Reuters, que é a questão dos carros funerários lá na China, né, se enfileirando na frente dos hospitais com várias mortes de Covid, mas o governo chinês, ele não traz com precisão esses dados a respeito da mortalidade em função dos casos de Covid-19. O que a gente pode esperar dessa alta nos surtos da Covid lá na China? Como que isso pode afetar, então, as nossas exportações de carne bovina? É, vamos lá. Pontos importantes. De fato, os números de mortes são baixos, razoavelmente baixos na China, os números oficiais, quando a gente olha os números de casos que têm explodido. Estava vendo ontem uma notícia, Pequim, que é uma cidade de mais de 20 milhões de pessoas, há reportes de que um terço da população de Pequim esteja com Covid, a gente está falando de mais de 7 milhões de pessoas. E em janeiro é o momento do ano novo chinês, lunar, que é o período que tem o maior deslocamento de pessoas no mundo. A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas na China se movimentando por conta desse feriado. 200 milhões de pessoas é quase a população inteira do país, do Brasil, se movimentando na China. Então, quer dizer, essa movimentação pode, inclusive, piorar os casos de Covid-19 na China, que já estão subindo uma frequência altíssima. A população chinesa ficando com Covid-19 pode ter um impacto negativo do consumo de carne bovina, porque essas pessoas vão ficar mais tempo, vão ficar em quarentena, vão ficar em casa, podem não consumir tanta carne bovina na China, que é, essencialmente, um consumo que acontece de fora de casa. Esse temor é o que já está sendo precificado hoje na Bolsa, que está fazendo com que os produtos futuros do boi gordo caíam tanto hoje, assim como caíram ontem. Então, se o mercado interno está um pouco mais estável, não consegue ganhar uma tração para fazer com que a rouba suba, a grande saída para o preço da rouba subir, fica no mercado nacional e recai, em boa medida, de China, que é o nosso principal consumidor. China, entrando no lockdown, entra, então, portanto, como um fator negativo para as exportações. E aí, a gente vai ter que começar pelo menos no curto prazo, pelo menos no curto prazo. Porque quando a gente olha para um prazo um pouquinho mais longo, pode ser que a China supere esse aumento de casos e precise vir comprando mais carne no futuro. Então, assim, eu estou falando num curtíssimo prazo, vou considerar janeiro, talvez fevereiro. Mas mesmo quando a gente olha para a política de China, é uma política de inflexibilização, é uma política de abertura. Ela precisa superar isso até mesmo para você voltar a crescer em taxas normais. Então, olhando para um prazo mais longo, é de China como voltando a ser um parceiro importante. Um prazo mais curto, Covid preocupa e é o que está derrubando o Bolsa hoje. Você tem outros mercados. Você tem Europa, você tem Chile e você tem Estados Unidos, que eu acredito que vai vir mais forte no começo do próximo ano, quando a cota cai e Estados Unidos passando por uma virada ciclo-pecuário de menor oferta de gato. Então, vão precisar, provavelmente, comprar mais. Há um certo otimismo em relação aos outros mercados. Preocupa a China, tá bom? Então, falando de demanda, curto prazo, é mercado interno, sim. Hoje, embora melhor, mas não é o suficiente para decolar a rouba. E mercado internacional, China preocupando um pouquinho, outros mercados trazendo um pouquinho mais de otimismo, tá? Mas no fringir dos ovos, no final do dia, você ainda tem uma rouba patinando um pouco e caindo em Bolsa. E pensando nesses outros mercados, Gustavo, que a gente tem esse otimismo, principalmente Estados Unidos, ainda assim, nenhum desses mercados é a China, né? Que a China, ela compra com uma voracidade gigante, né? Compra quantidades absurdas. Então, mesmo a gente tendo esse otimismo, tendo esse potencial de outros mercados, nenhum deles representa, em questão de volume e faturamento, o que a gente tem da China, certo? Certo, é por isso que a Bolsa cai. É por isso que a Bolsa cai. Porque acontece uma concentração das exportações para a China ao longo desse ano. Em alguns momentos, a China chegou a representar 70% de tudo que a gente exporta. Então, tem uma concentração desse país asiático que gera essa preocupação. Porque se eles vão mal, o impacto na nossa exportação, ela é muito direta e acaba forçando as nossas indústrias a buscarem destinos alternativos para compensar uma China mais fraca. E aí, no curto prazo, né? Se a gente tivesse a concretização da China tendo uma explosão maior ainda de casos de Covid, lockdown sendo implantado, ou até mesmo as pessoas voluntariamente ficando em casa, em quarentena e deixando de consumir a carne bovina, essencialmente, nos canais de food service. A gente tem uma oferta maior de animais e de carne aqui no mercado interno, ainda que a gente tenha esses outros potenciais mercados externos. Uma demanda mais enfraquecida aqui. Inevitavelmente, os preços devem ter uma pressão de baixa aqui no mercado interno. É, bom, aí, vamos lá. Então, agora, vamos amarrar esses dois pontos e falar em cair no preço. O que está mostrando para nós que o próximo ano pode ser em termos de oferta, vai ser uma oferta grande de fêmeas, né? Uma oferta grande de vacas de descarte, principalmente, e principalmente no começo do ano, no primeiro trimestre do ano, que é quando essa oferta dessas categorias mais aparece para o mercado. Os animais confinados, que são, em grande parte, quem atendem o mercado exportador, esse vai ser um volume menor agora no começo do ano. Por quê? Porque, sazonalmente, o pessoal confina menos nos três primeiros meses do ano. É o período de chuvas. E é um período também que, como a conta não fechou muito agora, desestimulou o confinamento. E a questão de clima preocupa em muitas regiões. As chuvas foram muito desuniformes. Manchadas, né? Manchadas, né? Tem clientes que falam, pô, aqui choveu 100 milímetros, no meu vizinho do lado choveu 300. Então, essa oferta de casa de pasto provavelmente vai ser prejudicada no começo desse ano de 2023. Resumo da ópera. No começo de 2023, pode ser um mercado de até pouca oferta, o problema é que com pouca demanda. Que é um mercado ruim. É melhor quando seja um mercado de muita oferta com muita demanda. Aí tudo gira. Quando você tem pouca oferta e pouca demanda, fica o negócio meio travado, com baixa liquidez. Essa patinação que a gente está vendo agora, né? Essa patinação que a gente está vendo agora. O cuidado vai ser principalmente com vacas. Aí você pode ter uma diferença muito grande entre o que é animal do tipo exportação, que pode ter um prêmio mais alto, né? E se distanciar mais do que é animal de vaca de descarte para mercado interno. Pode ter uma diferença. Já está acontecendo, inclusive, tá? De animal do que é tipo China, por exemplo, o tipo exportação, Europa, Hilton, do que animal tipo vaca ou para mercado interno. Por falar em preços, Gustavo, o que a gente está vendo nesse momento, nesse dia de hoje? Então, não só em São Paulo, mas nas outras praças, nas principais, então, nos principais estados produtores. É, deu uma pequena esfriada, tá? No começo da semana. A gente pode dizer que tem ali ao redor de R$290,00, um animal do tipo exportação, um bônus aqui em São Paulo. Um animal comum, mais em torno dos seus R$280,00. Mato Grosso do Sul, oferta de balcão, R$255,00. Mato Grosso, também, o boi gordo fica nessa casa dos R$260,00, R$265,00, também do tipo exportação. Goiás, com todas as bonificações, entre R$270,00, talvez alguma coisa em R$275,00. Caiu um pouco em relação à semana passada. Essas bonificações, R$275,00, eu estou falando, assim, de uns R$15,00 por arroba de bônus, tá? Minas Gerais está um pouquinho mais forte. Minas Gerais pode dizer que está ali em R$295,00, é um animal também do tipo China. O que aconteceu muito em São Paulo, para dar essa estabilidade, é que muitos animais vieram de outros estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, principalmente para ser engordado um pouco aqui. Então, São Paulo está com uma oferta um pouquinho mais confortável até do que algumas outras regiões, como é norte de Minas Gerais, por exemplo. Certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e todo o time da Stonex são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Agradeço muito o convite. Quando precisar, a gente está à disposição. Um abraço. Tá, então. Estivemos com o Gustavo Rezende, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações a respeito do mercado do Boi. De acordo com ele, segue, então, essa atuada de mercado mais lateralizado, patinando, com uma certa dificuldade em evoluir nos preços. A gente tem, então, um cenário de baixa liquidez, os frigoríficos, principalmente os maiores, então, com escalas bem alongadas, já tranquilos na questão das compras. A gente tem os menores ainda fazendo essas compras com um pouco mais de constância, mas ainda assim, não o suficiente para aquecer o mercado. A questão da demanda, tanto interna quanto externa, ela segue mais devagar. Mesmo a questão da Copa do Mundo, as festividades de final de ano, nós não deram a força o suficiente para puxar os preços da carne bovina. E na questão das exportações, a gente vê principalmente a China um pouco mais afastada do mercado e uma... ... ... lá na China. Os casos, eles estão aumentando, apesar da gente não ter dados muito consolidados ou fidedignos, se assim se pode dizer, a respeito do número de casos lá na China. Tivemos uma notícia que foi divulgada no site aqui no Notícias Agrícolas, notícia que veio da agência internacional Reuters, de carros funerários se enfileirando na frente de hospitais chineses e justamente por causa do excesso de mortes em decorrência da Covid-19, mas não se tem dados oficiais que mostrem, então, essa quantidade de óbitos ou de casos lá na China. Mas fato é, segundo o Gustavo Rezende, que nas bolsas ao redor do mundo, essa preocupação com os casos de Covid-19 na China, ela já vem sendo precificada para o mercado do boi. Isso porque a carne bovina é majoritariamente consumida fora de casa, nos canais de food service e com esse excesso de casos, seja implantado uma política de lockdown ou que as pessoas que estejam doentes fiquem voluntariamente em casa, esse consumo fora de casa da proteína bovina acaba caindo, então isso já é uma preocupação que a gente precisa ficar de olho. Mas para mais informações você fique ligado que tem informações sempre fresquinhas aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto